E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje tem uma promoção no Brawl Stars e sempre que tem essa promoção nós fazemos o vídeo Não é skin, não, não é isso, infelizmente não tem uma gema suficiente Na verdade eu posso comprar a Bia Joni ou a Jack Construtora, mas eu não vou gastar minhas gemas, tá galera? É essa oferta aqui galera, ok? De uma mega caixa, essa mega caixa é sorteada, ela sempre vem coisa, nem que seja um acessório dá certo E galera, aqui no passo, vocês podem ver que eu terminei, né? Eu até gravei um vídeo fazendo essas últimas 60, sendo que não veio nada, então eu não vou postar, tá? E muitas vezes na caixa grande tá vindo acessório E também deixa eu mostrar aqui Que eu consegui melhorar os dois E eu também tô quase conseguindo o da Jessie Porque ela já tá nível 8, ela vai pro nível 9 Mas, ok E sempre tá vindo alguma coisa, mas sempre é acessório Nunca é brawler, mas Eu ganhei o Frank, tá? Eu ganhei o Frank nessas caixas Eu acho, eu não me lembro, eu acho que foi nessas caixas mesmo Nem me lembro mais Ok, agora Vamos aqui, né? Ai meu Deus, eu tô com muito medo Tem essa outra promoção Que vem duas Ou seja, eu conseguiria 3 mega caixas Mas, tipo, não tem um ponto estelar, entendeu? Estelar ou é estrelar? Vamos ver Estelar, ok Não tem um ponto estelar, entendeu? Então vamos nessa miséria aqui Vamos ver nossas chances Ó, brawler lendário Quase nada Não vou conseguir, ok Mítico Também quase nada Ih Chance de vir brawler tá horrível Acessório é mil vezes maior Vou destrói também Bora lá Vamos lá, galera Três Dois Um Agora Não veio Como assim, mano Como assim Impossível Isso é impossível Agora Acabamos Vamos lá Bora tentar Completar algumas missões Pra abrir essa caixa Porque sempre vai alguma coisa A gente faz Não, bora fazer uma coisa aqui Ó, como é Certo? Não, bora não Não, bora não É só pra isso Bora aí O que é isso? Ela nesse mapa Parece que tá boa Não sei muito bem O mapa, tipo Tem a cara dela? Opa Balei Veja o quebradinho Tudo Opa Opa Deutem Opa Não Não Cone Não Cone electric Come A олог Deus 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 Eu não fui entrado, não tava falando nem nada, tchau ursão. Tá, bora por aqui, bora atipar nosso acessório, bora pra cá, ok, tem um carinha ali, a gente joga ursão, tá, não conseguimos, bora pra cá, esse pessoal tá me perseguindo, tá, só tem eles três agora. Ai, morri, achei que eu ia conseguir, sendo que o YouTube ficou me atirando. O YouTube vem, tá, bora mais uma partida. Claro, claro, claro. Gente, assim, eu tô ganhando muito brawler, eu já ganhei, tipo, muito brawler. Bora aqui mesmo, que aquela Jack vai ali. Isso vai me ajudar. Ok, vamos pensar, ó. Naquele vídeo eu ganhei cinco brawler, eu já ganhei o Frank agora. Quatrocentos, ou é quinhentos, não, é quinhentos. Quinhentos vezes seis é... Não, entendeu? Mas é tipo, não, deixa eu fazer a conta. É três. Três mil, pronto, três mil. Três mil. Eu não vou colocar mais, entendeu? Porque eu tô fazendo essa conta com o quinhentos. Se eu não colocar mais, eu vou colocar menos. Olha o cara vai voltar ali. Eu tô. Tá. E eu iria conseguir três mil troféus só com o quinhentos de mim. Porque a quantidade não é de vocês que eu tô fazendo brawler com mil troféus. Vendo o tanto de brawler que você tem. Você só coloca os seus brawlers com mil troféus quando você tá muito empenhado. E você tá no nível baixo. Quase sempre. Você tá no nível alto, você já tem melhor seus brawlers, você já colocou eles na meta. E aí você vai colocando ele cada uma meta, entendeu? Tipo, ah, agora eu quero 700 troféus. Ah, agora eu quero 800. Ah, agora eu quero 900. Ah, agora eu quero mil. Porque isso sempre acontece no Brawl Stars. Você sempre quer uma meta. Primeiro você quer a de classe 15, talvez. Depois a de classe 20. Vai variar, entendeu? Aquele que eu vou dar um outro. Vou fugir pra cá porque eu não sou besta. Esse da Enemarque só tá um pouquinho chatinho. A gente pode usar da Enemarque, então... Ah, não pode. Vou usar aqui. Pera aqui. Ok. E sobre o desafio da Rosa, galera, vai ser meio difícil. Eu vou fazer em off mesmo. Tu se saia. Vamos usar aquele acessório. Tá, morreu. Ok, agora... Sim, falando sobre o desafio da Rosa, vou fazer em off mesmo porque não vai ter como fazer grau. Ah... Eu matou. Eu matou. Aquele cru eu já achava que eu tinha morrido com o veneno dele, mas ele não tinha percebido que eu tinha ativado o acessório. É igual eu fiquei calado, porque eu tava me concentrando. Tá, ali tem um monte de caixa, eu bora pra lá. Ainda mais que nós somos uma bíblia e conseguimos quebrar tudo há muito tempo. Quase há muito tempo. Depois a gente rush naquele cara fazendo isso, ó. Tchau, cara. Ativamos o acessório. Se eu desce mais um hit, eu poderia ativar o super, aí daria tudo certo. Mas não deu. Ok, vamos lá pra mais uma. Bora pra aquela dali que tem duas, se a gente consegue acertar. Ah, o que eu fiz? As duas... Ah, um bíblia. Ah... Um bíblia, um zumbibia. Vamos dar aqui pro Frank. Ou não. Tá. A caveirinha me pegou. Um bíblia. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?